Sabor e energia tem que ser o EIC, prático saudável tem que ser o EIC, o importante é sentir o prazer do café, a qualquer hora e onde tiver, pra sentir essa experiência, tem que ser o EIC, o EIC agora, ou em qualquer hora, o EIC em qualquer hora, o EIC diferente do seu jeito. EIC diferente do seu jeito.